A dona Cirlene tem 70 anos de idade. Esse olho aqui, do lado direito, ela sofreu catarata e perdeu 100% da visão. E agora ela está com um problema também no olho esquerdo. Ela tem apenas 5% da visão do olho. Aqui está o filho dela, o aparecido, 49 anos de idade, está emocionado, está chorando. Diz para a gente que trabalha na roça, é ele pela mãe. E na roça não tem sossego. Saber que a mãe está nessa situação, né, dona Cirlene? Que coisa difícil, né? É. O que a senhora fazia antigamente, o que a senhora deixou de fazer depois desses problemas? Trabalhava para os outros, passava roupa, trabalhava doméstica, mas nunca assinaram minha carteira. E ajudei o marido na bate-pasto, na roça, tudo. Quando a senhora enxergava, o que a senhora gostava de ver? O que a senhora achava muito? Nossa, meu Deus, nem não falo. É, ver o solo sair, ver o povo para me conversar, cumprimentar. Você estava me contando uma história, que conta para o telespectador, qual é a diferença que a senhora faz entre o dia e a noite? Como é que a senhora sabe que está de dia e como é que a senhora sabe que está de noite? É porque eu vejo, no clareia, né, tudo escuro, eu vejo que o povo está levantando, faz o café, levanta, o povo está conversando. Aí é cedo? Aí eu sei que já é de manhã, o dia eu levanto, parpando. E a noite? A noite é quando todo mundo deita e eu tenho que caçar meu jeito de deitar, porque eu sozinha é que eu vou ficar. 5% só de visão linda? É, eu estou falando, fazendo o carro, 5%, mas acho que não está tendo nada, porque nem o vulto eu não estou vendo. A senhora gosta de assistir o programa? A senhora ouve o problema, a linha dura, né? Houve tudo, direitinho. A senhora tinha vontade de me conhecer? Agora a senhora está me vendo como? Não estou vendo, não. Só um vulto? Não, nada, estou vendo, só a conversa. Deixa eu falar aqui com o aparecido, que é o filho da dona Cirlena. Está chorando por quê, aparecido? O que foi, Júlio? A ilusão que eu tenho, né, tadinho. Eu com ela, né, fico com uma vela, eu com uma vela, fico com uma vela, fico com uma vela, trabalho, chego com uma colimbrada, ela. Essa é uma exena. Isso aqui é um apoio do programa para a gente conseguir uma cirurgia, pessoal. Eu falo que é melhor, né, tadinho. Eu fico com dó com o trabalho, eu larguer sozinho, eu preocupo, não sei se trabalha, fico bem cá, fico colhendo o oi dela. Só tem muita fé em Deus, dona Cirlena? Tem demais, dá conta. Você acredita que a gente vai conseguir algo com essa reportagem? Mas, se Deus quiser, Deus quiser. E aí, eu fico.